E Lulu está animada para a inauguração do quartinho. O projeto está ainda no papel, mas pelo jeito ficará maravilhoso. Essa menininha merece, né, gente? Bom dia! Bom dia! Gente, a gente começou a semana... Trabalhando agora. Mas fazendo algo muito legal, muito especial, e que a gente está assim com muita vontade de mostrar logo para vocês. O que é aqui, Luluzinha? Nós estamos vendo... O projeto! Do quarto da Lulu, do quarto da José Vicente... Do quarto da mamãe e do papai! É, gente! E a Lulu vai ter um quarto, gente. Tão lindo! Tão maravilhoso! A tatá está ligando, pronto. Daqui a pouco a gente fala com ela. Tão maravilhoso! Que a gente não deu a hora de mostrar para vocês. Não deu a hora de mostrar para vocês. Aqui, vou mostrar para vocês. Aqui. É o meu. Que a Maivome está fazendo, junto com a arquitetura mente. Olha isso daqui, ó. O quarto da Lulu. Aí agora a gente vai ver o quarto do José Vicente. E eu estou até vendo... Eu não vejo a hora da gente mudar. E aí a gente já vê as coisas. E o quarto da Lulu, gente? Vai ter sabe o quê? Conta. Uma boliche, né? Lembra do vídeo que a Lulu fala que queria uma boliche no quarto dela? Então... Com a teta. Com a Bruna. Isso mesmo. Muito bem. E aí hoje com a gente está aqui, ó. A Ana Luíza, da Maivome. Oi. Lá de Lusiana. E o Gabriel, responsável pelo caderno técnico. É assim que fala, Gabriel. Exatamente. Ah, eu e o Gabriel. Falei certo. É, mas ficou bem certinho. E dá um trabalho, né, Ana? Para fazer esse caderno, né? Dá muito detalhado. Para não ter erro. Para ficar perfeito a casa inteira. E sabe o que é legal, gente? A gente já deu... Olha aqui, ó. O José Vicente está aqui com a vovó, olha. Curtindo o carinho. É, curtindo o carinho da vovó. Sabe o que é legal? Da Maivome. Eu vou contar para vocês. Que eles fazem um caderno muito, muito detalhado mesmo com a Ana. Falou? Por quê? Porque aí vai para a fábrica e quando vai montar, não dá erro. Pronto. Pronto. Agora é só para brincar, né? Quartinho. Olha aqui sua penteadeira. Lembra que tem sua penteadeira também? Cadeira. Vai passando aí, ó. Aí está mostrando como vai ser o puxador, ó. Das suas escadinhas, que lá dentro é uma gaveta, né? Você lembra? Lembro, ó. Aí são as gavetinhas da escada. Agora o seu escorregador. Está vendo ele aqui? Ah, o escorregador. A gente não sabe mais nem quem é treinar, né, Lulu? Eu meio embago mais essa academia Mas agora eu relevo bem Só que é o seguinte A gente vai treinar de leve E eu vou treinar de forte Eu vou treinar de leve Mas eu vou treinar de forte Então tá bom Vamos nessa? Vamos nessa Ai meu Deus Gente, tô fazendo um lanchinho aqui da tarde E eu tava pensando o seguinte Eu comentei com vocês Que eu tô numa dieta restrita Por conta dos desconfortos do José Vicente Dos gases, refluxo, enfim E já tem quase um mês, acho Que eu tô nessa dieta Uns três semanas E eu tô certinha, óbvio, né Tô certinha na dieta Assim, eu não fujo Nada, 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 nada Assim É... E não tem nada de lactose Leite, derivados É... Qualquer coisa Comida ácida Os industrializados Eu não tô comendo Enfim Tem lá que a nutri passou E gente Já reparou que Se a gente for fazer uma dieta Pelo menos no meu caso Se eu for fazer uma dieta E olha que eu sou Bem regradinha com as coisas Eu sou bem certinha com as coisas E aí se a gente for tentar fazer uma dieta Pra nós Que eu já tentei fazer algumas Sei lá, às vezes pra ganho de massa Enfim Eu pelo menos, gente Eu não consigo fazer 100% certinho Eu sempre escapo É um docinho ali Um... Enfim, eu sempre dou uma Fugidinha, assim Dá uma escapadinha da dieta Toda vez E agora eu não tô escapando nada 100% Focada na dieta Pro José Vicente 100% focada Em assim Em seguir a risca Ai... Eu tava comentando isso com a minha mãe Agora ela falou assim É porque pelos nossos filhos A gente dá Né... A nossa vida Eu falei É verdade, mãe É verdade Boa noite